Olá, irei lhe mostrar como cadastrar o motivo de transferências de leito no RM. Através desta funcionalidade, conseguiremos cadastrar os motivos de transferência de leitos. Essa informação será exibida no momento de efetivar a troca do paciente de leito. Para o cadastro, acessamos o menu Cadastros, selecionamos Outros Cadastros e Motivos de Transferência de Leito. Com a tela de Motivo de Transferência de Leito aberta, clicamos no ícone de Mais. Após aberta a nova tela, preenchemos o nome do motivo no campo Descrição e clicamos em Salvar. O código será gerado automaticamente e poderemos clicar em OK. O cadastro será realizado e listado na tela. Ao realizar a mudança de leito, através do menu Atendimento, Internação e clicando em Mudança de Leito, ficará disponível o motivo que foi cadastrado anteriormente. Para mais dicas, confira os outros vídeos do nosso canal. Até lá!